Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o bug do lance infinito Aquele glitch aonde você vai poder ficar comprando cartas aí o resto da vida Sem que você receba aquela mensagem de que você atingiu o limite de cartas Que você poderia comprar no lance Então esse vídeo vai ser extremamente útil pra você ganhar coins no Ultimate Team Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal Dois avisos breves antes de começar, rapaziada Eu gostaria de te convidar para conhecer a Academia Castelo Não sei se você conhece o brabo Alan Castelo, um dos melhores jogadores profissionais de FIFA de todos os tempos Dentro da Academia Castelo você aprende tudo sobre gameplay e o cara é muito brabo A Academia Castelo foi o que me tirou do Prata 1 na época, eu era muito, muito ruim Depois que eu comecei a trocar ideia com Alan Castelo, depois que eu comecei a aprender os conceitos de gameplay dele Mano, a gente já chegou a ouro 1, a gente já chegou quase ao Elite E lembrando que a gente é um jogador casual, o nosso palco maior é o Trade Mas é claro que ganhar é muito bom Então corre lá para você conhecer a Academia Castelo Link lá na descrição, aqui em cima nos cards e também fixado lá no primeiro comentário Beleza? Sem mais enrolações Deixa eu pegar aqui o controle do Playstation 4 E aqui família, eu só queria mostrar para vocês que Tá vendo aqui ó, metas de transferência Metas de transferência, então eu tenho 50 cartas na meta de transferência Porém, porém, se eu tentar dar um lance aqui agora Vou voltar Se eu tentar dar um lance aqui agora Cara, eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? E aí eu vou tentar dar um lance É óbvio que eu vou pegar uma cartinha mais barata aqui para evitar problema Tá vendo ó, ele manda essa mensagem Não é possível incluir esse item nas suas metas de transferência Ela está com a capacidade máxima no momento Tire alguns itens da lista O que que essa mensagem diz? Diz que a minha lista de transferência está cheia, pronto e acabou Porém, existe um bug, existe um glitch Que desde o FIFA 19 isso daí existe, tá? Eu acredito família, que isso seja uma brecha para a própria EA Presta atenção no que eu vou falar Para a própria EA fazer trade Cara, tem que ser muito inocente para achar que a EA não faz trade Que a EA não manipula o mercado Pega essa visão aí, beleza? Ó, e aí como que você resolve essa parada? Pelo console, irmão, esquece Não dá mais, não tem como Porque realmente é o limite Porém, aí você vai lá no webapp Tá, lá no webapp Deixa eu abrir aqui rapidamente Vou mostrar para vocês aqui É... Eu vou logar no webapp aqui Tá, peraí que eu vou fechar e vou logar novamente Muita hora nessa calma Relaxa Pronto, eu estou na mesma conta E aí, irmão, o que você tem que fazer agora? Você só tem que vir aqui Presta atenção porque é muito simples, cara Não tem como tu errar Você só tem que vir aqui Elenco ativo Mano, clica em qualquer jogador aqui Clica em buscar no mercado de transferência Vou limpar o filtro do zagueiro aqui Porque a partir de agora você pode escolher o seu filtro Qualquer carta que você quiser O filtro que eu mais uso É esse daqui E aí eu venho aqui E eu coloco Isso daqui Aí ele vai me mostrar aqui algumas possibilidades Aí eu vou escolher algumas cartas Vou olhar uma carta melhorzinha aqui Para me dar um lance válido Ó Vou colocar aqui 650 Aê Prontinho Muito bem Bug do lance infinito Funcionando com sucesso Mano, é muito simples, cara Não tem segredo Ai, Lázaro Mas eu estou tentando aqui Não está dando É porque tu fez o que, ô infeliz? Você veio aqui, ó E tu clicou em alguma outra porra aqui, ó Tu clicou em DME Aí depois você foi lá no início E depois foi no elenco ativo Não, mano Não pode clicar em nada Você tem que E se não estiver dando certo Você volta Loga novamente Não clica em nada Só pode clicar em elenco ativo Só pode clicar em elenco ativo Clica no jogador Buscar no mercado de transferência E aí você escolhe o seu filtro É só isso que você tem que fazer Pronto e acabou Ai, Lázaro Mas eu faço pelo celular Então, beleza Deixa eu te mostrar Como que faço pelo celular aqui também Não é isso que eu quero, não, né? Você está ligado Que não é isso que eu quero, né? Espera carregar o Blue Stakes aqui Que eu vou mostrar para vocês Como que faz no celular também Sai, cachorro Aqui, ó Vou aumentar a tela Vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui Ah, ô caramba Pera aí então, pera aí então Eu vou ter que fazer um pouquinho diferente Por quê? Agora Eu estou até com o formato Perceba que até o formato É o formato de celular Até o formato é o formato de celular Porque eu estou usando um emulador De celular, tá? Então, ó A mesma coisa, tá vendo? É o formato que você tem no seu celular aí, ó E aí, o que é que você faz? Mano, a mesma coisa Elenco ativo Elenco ativo Clica no jogador Buscar no mercado de transferência Limpa o filtro E aí, vem aqui, ó Coloca o filtro que você quiser Não é para você colocar o meu filtro Tá? É o filtro que você quiser aí Ah, aqui, ó Tem um outro bug Que não funciona Tá vendo? Tá vendo que não funciona? Você não consegue, ó Simplesmente você não consegue colocar o preço Aí, o que é que você tem que fazer? Cadê, mano? Você não consegue digitar o preço Como que resolve isso daqui? Ah, é o tempo? Caramba É, aqui eu vou ter que ir na mão No celular é mais fácil de corrigir Eu vou acessar pelo celular Para eu ver porque que não está dando, tá? Vamos colocar aqui, ó 550 Vamos pegar aqui, ó Uma cartinha razoável Vamos pegar... Não, essa daqui Aí é sacanagem, né? Voltar Voltei Buscar O que é que não quer? Tá de comum Tá na mão, então Vamos pegar esse daqui, ó Tem certeza que quer dar o lance? Sim, ok Pronto Então assim, além daqueles 50 Eu já peguei mais duas cartas Agora, o que que você pode fazer? Você pode dar o lance em mais 50 cartas Depois que você der o lance em mais 50 cartas O sistema vai falar que você atingiu o limite E aí você sai do aplicativo e volta novamente Beleza? Depois que você fizer isso Aí você vai conseguir dar o lance em mais 50 E assim infinitamente De 50 em 50 você poderá dar o lance infinitamente, tá? Só fechar o blue stakes aqui Deixa eu olhar no aplicativo Porque ali, ó Ele tem que deixar você digitar o preço Você não precisa ficar clicando no mais Você pode digitar o preço Eu lembro que quando a gente faz aqui pelo celular Tem um lugarzinho que você clica Que ele desbuga aquela opção Então vou tentar fazer aqui pelo celular Pra gente ver se vai dar certo, tá? Então vamos lá Pela milésima vez Clica no elenco ativo Clica na carta que você quer Buscar o mercado de transferência E aí você escolhe o seu filtro Não, no celular não tem Não tem esse bug não, mano No celular ele já dá de uma vez Só no emulador aí Que deu aquele bug lá Que não me deixou digitar Mas no celular Já foi de uma vez Quer ver? Deixa eu voltar aqui pra vocês, ó Não sei Deixa eu ver como que tá aqui Putz, mano Acho que não vai dar pra tu ver não Mas eu vou clicar aqui, ó Em buscar no mercado de transferência Tentando sair da luz Eita porra Mercado de transferência Aqui, ó Já vou lá no preço de uma vez Tá vendo, ó Ai, caramba Tá muito ruim, mano Aí, ó Eu já clico, ó E aí, tá vendo? Ele já aparece, ó O teclado numérico Então pode ficar tranquilo Que no celular é mais de boa Mesmo assim Se você estiver tendo dificuldades, mano Faz o que? Deixa o seu comentário aí no vídeo Que a gente te ajuda de alguma forma Esse bug, esse glitch É muito utilizado pra gente fazer aquele trade De ouro massivo Principalmente com cartas ouro não raro Tá, então às vezes a gente quer pegar ali Duzentas, trezentas, quinhentas, mil cartas Pra poder fazer o trade durante a semana E esse bug ajuda bastante Você pode utilizar pra qualquer outro tipo de carta Tá, não é só pra ouro comum Pra qualquer outro tipo de carta Esse bug vai estar à disposição Porque de repente o mercado tem uma queda acentuada E aí você quer comprar muitas cartas Outro benefício desse bug É que mesmo fazendo os seus investimentos pra trade Você pode abrir os seus pacotes Então perceba que é uma ótima estratégia Pra quem quer abrir os pacotes É isso que eu faço, beleza? Eu uso bastante o bug do lance infinito Pra poder abrir os pacotes ali E continuar fazendo os meus trades Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui!